Olá estudantes do nono ano, eu sou a professora Ariane Lopes, conosco nosso intérprete Ronaldo. A aula de hoje vamos falar sobre engenharia genética. Objetivos da nossa aula, conhecer algumas aplicações atuais do conhecimento genético, conhecer os princípios moleculares da engenharia genética e também da biotecnologia. Vamos observar esta imagem. Vocês já repararam nas embalagens que trazem para casa? Depois da aula, vai lá no armário, olha as embalagens e vê se você encontra alguma embalagem com este símbolo aqui. Este símbolo quer dizer que este produto que está aí dentro da sua casa é um produto transgênico. O que significa isso? Vamos entender. A engenharia genética são as técnicas de manipulação e recombinação dos genes. Aprendemos em aulas anteriores que este daqui é uma representação do nosso DNA. Gene é um pedacinho desse DNA. Então aqui, olha só a imagem, né? Claro que é uma imagem ilustrativa. Mas estamos tirando um pedacinho deste gene ali do DNA para realizar o que? Realizar uma manipulação. Claro que esta manipulação só é possível dentro de um laboratório. E também só é possível com pessoas que têm conhecimentos genéticos, conhecimentos de biologia molecular, bioquímica, entre outros conhecimentos. Por que eles vão fazer isso? Para reformularem, reconstruírem, reproduzirem e até mesmo criar um novo indivíduo, criar um novo ser vivo? Atualmente, aplicações do conhecimento genético estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Há tempos o ser humano busca esse conhecimento biológico das hereditariedades dos seres vivos. Essas informações do que nós carregamos, quais são as nossas heranças genéticas. Então, diversas explicações foram propostas ao longo dos séculos. Mas foi no início do século XX que a ciência começou a elucidar essa questão. Então, faz pouco tempo aí que a gente começou a entender um pouquinho mais sobre esses fatores. As técnicas de manipulação genética desenvolveram-se a partir dos anos de 1970. Suas aplicações têm alcançado diversas áreas e áreas muito importantes, como a medicina, agricultura e pecuária. A biotecnologia, opa, bio, vida, tecnologia, né? Então, a vida na tecnologia é um conjunto de técnicas aplicadas ao estudo da vida, da biologia, que envolve manipulações de organismos vivos para a geração de produtos aplicados na saúde, na indústria, na agricultura e diversos outros setores. Vamos à nossa primeira atividade. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria, para que ela passasse a produzir essa substância. Como as bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana? Um tempinho para vocês responderem. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí Vamos lá, estudantes, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, ele quer falar, né? Ele está perguntando aqui, quando coloca-se, introduz essa insulina humana em uma bactéria, né? Para que ela possa, então, passar a produzir essa substância, como que as bactérias modificadas passam a produzir essa insulina humana? Então, elas começam a produzir isso, porque elas recebem uma sequência de DNA. Lembram lá na imagem que tinha o DNA e tinha ali a gente retirando um pedacinho do gene? Então, vai receber uma sequência, um pedacinho desse gene codificado, né? Então, passou ali pelo laboratório e foi ali codificado. Tá? Então, elas receberam uma sequência desse DNA, que recebeu uma codificação de insulina humana. E é por isso, então, que essas bactérias modificadas passaram a produzir a insulina humana. O genoma é o conjunto do material genético de um organismo. O projeto genoma foi um projeto muito comentado, muito falado aí. Isso teve início em 1990. E qual era o objetivo do projeto genoma? O objetivo do projeto genoma era identificar a sequência dessas bases de cada humano, de cada indivíduo. Então, o projeto genoma humano, que também tem a sigla PGH, foi uma pesquisa científica que contou com a participação de diversos cientistas. Diversos cientistas vindos de 18 países diferentes. O principal objetivo do projeto era realizar o sequenciamento das bases nitrogenadas. Então, qual era o objetivo? Entender ali qual era a sequência dessas bases bem certinho, ok? Os resultados finais foram apresentados em abril de 2003. Demorou um tempinho aí, né? Porém, esses resultados, eles conseguiram apresentar 99% do genoma humano e também 99,99% de precisão de que esses dados estão corretos. Levou um tempinho aí, demandou bastante gente, mas deu super certo. Organismos geneticamente modificados, que também tem a sigla OGM. São quaisquer organismos que tenham seus genes manipulados para expressar ou ressaltar características de interesse. Como o aumento da produção de óleo em grãos de milho, por exemplo. Então, pessoal, organização, esses organismos geneticamente modificados, eles passam por essas modificações novamente. Essas modificações, elas vão ser realizadas em laboratórios, estudos realizados. Esses estudos, essas modificações, elas se fazem para quê? Para que características sejam ali apresentadas de uma forma melhorada. Essa é a ideia, né? Que apresentem-se as suas melhores características desses organismos. Entre os organismos geneticamente modificados, estão os chamados transgênicos. No DNA desses organismos, são inseridos genes de outras espécies. Então, a gente tem um indivíduo, dentro desse indivíduo vai ser inserido DNA de outro indivíduo, ok? De outras espécies. Para que expressem características de interesse. Médico, econômico, da agricultura, por exemplo. Então, são essas as finalidades, são esses os motivos pelos quais são realizados esses organismos geneticamente modificados, esses organismos transgênicos, é por este motivo. Esses alimentos são produzidos em laboratório, por meio de técnicas artificiais da engenharia genética. Assim, os embriões são alterados na medida que recebem um genoma de outra espécie. Então, aqui vamos analisar essa imagem. Nós temos aqui, né? Uma característica, então eles analisaram a característica do indivíduo e chegaram a essa característica. A essa característica que a gente quer que o indivíduo modificado apresente. Característica desejada. Então, esse doador, planta, o doador ele pode ser uma planta, um animal, um micro-organismo, ou seja, um indivíduo de interesse ali, de estudo. Então, eles vão pegar essa característica desejada e vão pegar, então, uma variante comercial e vão incluir nesta variante essa característica desejada, formando assim uma nova variedade. Então, já não é mais esta variedade comercial. E também, já não é mais essa característica do doador. Já vai ser uma nova variante, com novas características. Os testes de transgenia têm como objetivo desenvolver plantas mais resistentes a doenças, pragas, agrotóxicos e mudanças climáticas, aumentando assim a produtividade. Então, todas essas questões, né, desses organismos geneticamente modificados, da transgenia, tem, né, por intuito, fazer com que essas plantas, né, principalmente falando de plantas aqui, essas plantas, elas sejam mais fortes. Mais fortes ao quê? A questão de doenças, a questões de pragas, a questões de agrotóxicos. Então, eles modificam esses organismos para que esses organismos se tornem mais fortes, mais potentes aí, em relação ao organismo original. Por outro lado, esse fator está relacionado com efeitos a curto e longo prazo para a saúde dos seres humanos e também dos animais. Não temos muitos estudos, muitos dados, até porque é muito recente essas falas sobre organismos geneticamente modificados e transgenia. Começamos a receber esses organismos mais ou menos ali no ano 2000, mais ou menos. Então, ainda não temos estudos que possam dizer propriamente quais são os danos, os riscos causados. Mas que pode ter, pode ter. E é por isso que tem aquele símbolo do começo da aula, o Tzinho na embalagem. Então, você pode ter a questão de optar. Se vai levar esses produtos geneticamente modificados para o seu lar ou não. É obrigatório este símbolo de identificação nos alimentos transgênicos. Com o intuito exatamente de alertar o consumidor. Então, temos o decreto número 4680 de 2003, que exige que as empresas exibam informações sempre que o alimento tenha mais de 1% de ingredientes transgênicos. Mais uma vez, olhem as embalagens antes de levar para casa e optem se vocês vão querer levar para suas casas um organismo geneticamente modificado, um organismo transgênico ou não. Vamos para a nossa próxima atividade. Os transgênicos são organismos resultantes do cruzamento de material genético de espécies diferentes. As técnicas modernas de ingerir a genética permitem que se retirem genes de um organismo. E se transfiram para uma outra espécie, modificando assim essa sequência de DNA, que contém as características de um ser vivo. O organismo receptor formando-se em uma nova espécie, esses novos seres são os chamados organismos geneticamente modificados. Olha a pergunta. Qual seria o principal interesse econômico nesta técnica? Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música 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 Vamos lá pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então vamos à questão. Os transgênicos são organismos resultantes do cruzamento de material genético de espécies diferentes. As técnicas modernas de engenharia permitem que se retirem genes de um organismo. Então eles pegam um organismo original, vão tirar ali o gene, um pedacinho desse código genético, desse DNA e vão colocar dentro de uma nova espécie. Música Permite então que se retirem esses genes e se transfira para uma nova espécie. Quando eu faço isso, eu estou fazendo o que? Eu estou modificando a sequência do DNA. O indivíduo não terá mais o DNA original, vai ter essa sequência aí modificada. Assim, contém então as características de um ser vivo, o organismo receptor transforma-se numa nova espécie, porque ele tem novas características. Esses novos seres são chamados de organismos geneticamente modificados. OGM, a pergunta é, qual seria o principal interesse econômico em relação a essa técnica? Anota aí no seu caderno, vamos lá. O principal interesse é criar espécies mais resistentes. Resistentes ao que, professora? Resistentes a pragas e mais adaptadas às diferenças do solo e dos climas. Hoje, pessoal, normalmente tem um gasto muito grande com a questão do agrotóxico. Então, essa questão dos organismos geneticamente modificados vem a contraponto, traz espécies mais resistentes, tem toda essa modificação, porém, essas espécies se tornam mais resistentes. Se tem mais resistência, a gente consegue diminuir o uso do agrotóxico. Então, tem que ser colocado na balança aí, tem muitos fatos, muitos dados que precisam ser analisados. Mas, a pergunta, qual seria o principal interesse econômico, falando apenas de economia, seria em relação à resistência de pragas. Se ele resiste a pragas, quem está cultivando vai conseguir ter uma produção maior e vai ter uma geração de ganho aí muito maior. Então, neste vídeo, falamos sobre organismos geneticamente modificados, falamos sobre transgenia, biotecnologia. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!